Ainda chorando, com dores nas costas, a vítima aguardava para registrar queixa na delegacia contra o irmão, Francisco da Conceição. Ele é acusado de agredir a moça com um cabo de vassoura. Segundo a vítima, as agressões aconteceram em casa, na velha Marabá, porque ela teria se recusado a preparar um café. Ele chegou na casa perguntando se aquele café era de hoje, eu falei que não. Eu estava sentado na cadeira lá na sala, eu falei que não. Aí eu peguei e sentei lá fora com o meu outro irmão, que tem um filho deficiente. Aí ele foi lá e perguntou, vai passar café? Ela falou que não. Aí ele perguntou para mim, você vai passar café? Eu falei, eu vou para o Rio lavar minha roupa. Aí ele pegou e entrou para dentro. Quando ele voltou, ele voltou na vassoura, deu uma lampada nela e me deu quatro lampadas, duas nas minhas costas aqui e duas na minha cabeça, que eu fiquei toda. E nas minhas costas até agora está andando. Depois das agressões, a polícia militar foi acionada e Francisco preso enquanto trabalhava no ponto de barcos, localizado na orla do Tocantins. Na delegacia, ele confirmou a informação, mas insinuou que estivesse apenas ensinando a irmã. Aí eu procurei para ela se tinha café. Esse café é de ontem. Eu falei, mas ontem foi ontem. Tem como passar? A primeira respondeu não. Aí depois eu esperei um tempinho, voltei, confirmei. Não, não, eu digo, então tudo bem. Aí voltei lá, peguei o cabo da vassoura e eu acho que eu acertei ela. Não sei se machucou. Eu tenho que pedir desculpa para ela, que foi mal. E também peguei, parece que é a outra também, mas não saí do meu normal. Só pedi, não é boa. Ela me respondeu não. Mas foi só por causa do café? Foi. Te prometo que foi. Porque é sentada na porta da varanda, moço, na maquiagem, olha só a vaidade. Olha para ela, moço. Nós fomos acionados via Ciope, de local até o trailer da velha Marabá, que tinha uma situação lá na Maríra da Penha. Chegamos lá, pegamos a vítima, se dilocamos até o local que estava o acusado e fizemos a prisão do mesmo e trouxemos para a seccional, para a providência das camisas.